Item 36, processo 48.560.95.2011, recurso administrativo interposto pela companhia estadual de distribuição de energia, em face do despacho 1 de 2012, lavrado pela Agência Estadual de Regulação e Serviços para os Delegados do Rio Grande do Sul, que aplicou a penalidade de redução dos níveis tarifários previstas no artigo 14 da Resolução 223 de 2003. Diretor Lator, doutor Edvaldo Santana. A Jergis realizou fiscalização na CED para verificar o cumprimento das metas de universalização do período de 2009 a 2011. Verificou que essas metas poderiam não ter sido cumpridas, por isso emitiu TN a respeito da não conformidade identificada. Após manifestação da empresa, a Jergis entendeu que permaneceram a não conformidade, emitiu o despacho em 25 de 4 de 2002, decidindo por aplicar a penalidade de redução de nível tarifário na próxima revisão tarifária da distribuidora. Em 25 de 4, sendo a mesma data, a Jergis informou disso para a SRE, salientando que essa decisão era provisória, cabendo ainda o recurso da distribuidora. A distribuidora fez o recurso em 8 de 5, tempestivamente. O Conselho Superior da Jergis reconheceu, mas negou o provimento, manteve a penalidade. A SRE protocolou um novo recurso contra a decisão do Conselho, que não foi reconsiderado, e o processo foi então encaminhado à ANEL, sendo a mim distribuído em 26 de 11, e minha assessoria solicitou manifestação da Procuradoria, que foi atendida pelo parecer 315 de 12 de 6. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero, o parecer 315 de 2013, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Bom, a meta não cumprida é de 1,5% das metas previstas no Programa Luz para Todos na área de concessão da empresa. Ou seja, 125 pedidos não foram atendidos, e um total de 8.296 ligações, que deveriam ser realizadas até 31 de 12 de 2011. A CE, em seu recurso, alega que teria havido desrespeito ao ritmo da fiscalização disposto na Resolução 63-2004, uma vez que, logo após a manifestação da empresa UTN, a AGEG não emitiu a I, antes de publicar o despacho 01, contendo a decisão contestada. Sob mérito, a distribuidora alega que as metas poderiam ser consideradas tecnicamente atendidas, dado o elevado percentual de ligações cumpridas, 98,5%, considerando as dificuldades enfrentadas pela distribuidora para obter os recursos do MME. A CED também argumenta que a aplicação da penalidade não beneficeria seguir no criativamento dos consumidores, e, por outro lado, traria efeitos altamente nocivos ao seu orçamento, justamente no terceiro ciclo de revisão. Sob a alegação do vice-formal, a Procuradoria esclareceu que a penalidade aplicada não é tratada na Resolução 63, que, inclusive, menciona a exceção no parágrafo único do seu artigo 6º, mas sim pela Resolução 223 de 2003, no artigo 14. Segundo a Procuradoria, a ausência de AI é justificada pela especificidade do próprio processo que regula a redução do nível tarifário, no qual não é determinado o valor pecuniário ou assemelhado, a permitir que a autuada quite a obrigação de forma imediata. Quanto ao mérito, observa-se que a distribuidora não contesta o descumprimento da totalidade das metas estabelecidas, apenas tenta amenizar, alegando que a sua suposta insignificância perante o potencial impacto negativo sobre o seu orçamento. Importante destacar que a penalidade da adição do tarifário é aplicada de forma proporcional à infração ocorrida, além do que não se pode considerar insignificante a realidade dos cumprimentos das metas, que o descumprimento das metas significa que se a donos ficaram sem energia elétrica, a sua disposição. Finalmente, cabe lembrar que as metas estabelecidas pela ANAR representaram apenas o quantitativo mínimo de ligações de energia elétrica a serem cumpridas pela distribuidora. Do exposto do que consta do processo, volto por conhecer no método negar o aprovimento ao recurso interposto pela CE, mantendo a decisão constante do despacho 1 de 2012, emitido pela Agência Estadual de Regulação do Serviço Delegado Rio Grande do Sul, que aplicou a penalidade de redução dos níveis tarifários previstas no artigo 14 da Resolução 223 de 2003. Pós a publicação dessa decisão, os autos do processo deverão ser encaminhados à SRE, visando a aplicação da penalidade no sistema de legislação vigente. Eu voto. Em discussão, em votação. Voto com relator. Também voto com relator. Também voto com relator. Proclama que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito negar o aprovimento ao recurso administrativo interposto pela CED, mantendo a decisão constante do despacho 1 de 2001, 2012 da AGP, emitido pela Agergis, que aplicou a penalidade de redução dos níveis tarifários previstas no artigo 14 da Resolução 223 de 2003. E após a publicação da decisão, os autos do processo deverão ser encaminhados à SRE, visando a aplicação da penalidade no sistema de legislação. o fato daq os autos tem. Asamuítei. . E aí